Olha que fato interessante aconteceu depois do jogo. O técnico foi até coerente, mais uma vez, na parte técnica, na parte tática. Ele disse que o time deu muita chance para o aniversário, mas que criou, mais uma vez, grandes oportunidades. O Sport mereceu vencer, no meu modo de ver. Só que, depois, ele volta a falar da questão do calendário. Ninguém jogou mais do que a gente nessa temporada. Quem jogou mais do que a gente? 10, 20 jogos a menos do que a gente. É o Sabino. Ele não sabia. Dentro de campo, foram perguntar a ele sobre isso. Ele falou assim, todo jogador quer jogar. E ainda disse mais, feliz do jogador que tem tantos jogos assim para jogar. E agora? Reclamar de quê? A questão é, eu não levaria nenhum titular para jogar contra o Ituano. Há exemplos do que aconteceu contra o Novo Horizontino. Ninguém nem viajaria. Agora, o jogador, ele quer jogar. Então, tem que ter poder de convencimento para deixá-los descansando aqui, alegando, claro, que tem uma grande decisão na quarta-feira contra o São Paulo. Mas o discurso do treinador é uma. Chega a falar em desumano. E os jogadores rindo à toa, porque estão tendo jogos, e não semana chata de treinamentos.